Consumidor que fez um financiamento de imóvel com recursos do FGTS vai poder trocar de banco. A medida quer incentivar a redução de juros. Lançada a rede para monitorar a qualidade da água no país. E mais, termina amanhã o prazo de inscrição para participar da Seleção Unificada da Educação Profissional, o SISUTEC. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais 315 milhões e meio de reais vão ser investidos em obras de infraestrutura em Belém, no Pará, para ajudar a melhorar o trânsito. É muito caro fazer transporte coletivo. Se não for uma parceria, ou se a União não botar o dinheiro, não sai transporte coletivo no Brasil. Também no Pará, a presidenta Dilma Rousseff entrega máquinas e lança edital para a obra, que vai permitir a navegação de embarcações de carga no Rio Tocantins durante todo o ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais 315 milhões e meio de reais vão ser investidos em mobilidade urbana em Belém, no Pará, para ajudar a melhorar o trânsito. Os recursos foram anunciados hoje pela presidenta Dilma Rousseff e serão utilizados em obras como corredores rápidos de ônibus, terminais rodofluviais e ciclovias. Belém tem, segundo o IBGE, quase um milhão e meio de habitantes. Com tanta gente, o trânsito é um problema. De acordo com a Prefeitura do município, o número de carros por dia na cidade é de 200 mil veículos. É por isso que as metrópoles brasileiras estão construindo alternativas de mobilidade urbana por meio do transporte coletivo. O PAC-2 já financia em Belém dois corredores rápidos de ônibus, também chamados de BRTs. Um deles em execução e o outro em licitação. Somados chegam a quase 712 milhões de reais, sendo que mais de 80% são recursos do governo federal. O PAC-2 destina 93 bilhões de reais para a mobilidade urbana. Outros 50 bilhões de reais cumprimentam esses recursos desde o segundo semestre do ano passado, quando foi firmado um pacto com os governadores. De lá para cá, 17 capitais e o Distrito Federal tiveram projetos aprovados no setor. Agora Belém se soma a essas cidades com os novos investimentos anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. Investimentos que prometem deixar Belém de cara nova são 315 milhões e meio de reais. Vão ser utilizados no BRT Belém Corredor Centenário. Com mais de 19 quilômetros de extensão, ele vai reforçar a interligação da capital com a região metropolitana por meio de 27 estações, além de ciclovias. Outra obra é a implantação e reconstrução de 10 terminais rodofluviais. Eles vão melhorar a circulação de balsas entre as 39 ilhas que se localizam ao redor de Belém. Ainda vão ser construídos 36 quilômetros de corredores de ônibus para o transporte público de passageiros. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a integração entre diferentes sistemas de transporte público pode baratear o preço das passagens. Se você integrar o rodo, o fluvial, o trilho, quando houver o trilho, você obtém a possibilidade de ter um bilhete único. Quando você tem um bilhete único, o transporte fica mais barato para a população. Dilma Rousseff também disse que investir em mobilidade urbana é caro e por isso precisa ser financiado pelo governo. É muito caro fazer transporte coletivo. Se não for uma parceria ou se a União não botar o dinheiro, não sai transporte coletivo no Brasil. E aí nós financiamos em 30 anos com 5% de carência e 5% de juros. É isso que nós fazemos. E ainda nesta edição do NBR Notícias, você vai acompanhar o anúncio feito pela presidenta Dilma Rousseff também no Pará das obras que vão permitir o desgaste das pedras que ficam no fundo do rio Tocantins. A iniciativa vai permitir a navegação de embarcações de carga durante os meses em que o nível das águas fica baixo no rio. Monitorar e avaliar a água de rios e lagos para garantir a qualidade dos recursos hídricos no país. Estes são os objetivos de uma rede lançada hoje pela Agência Nacional de Águas. A Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade das Águas vai analisar a água em rios e lagos de todo o território nacional com parâmetros e equipamentos padronizados. A avaliação vai permitir comparar de forma segura a situação das águas do Brasil para ajudar na gestão dos recursos hídricos. Cada vez mais nós estamos percebendo que num país tão complexo e extenso como o Brasil, a gestão de recursos hídricos tem que ser feita, compartilhada entre a União e os Estados. Isso está muito evidente. E um dos aspectos importantes na gestão de recursos hídricos é conhecer a qualidade dos nossos rios para que os usos, principalmente o abastecimento urbano, mas não só, esteja adequado a essa qualidade dos nossos mananciais. Para isso, a Agência Nacional das Águas vai investir quase 10 milhões de reais em medidores de vazão, sondas para medir a qualidade das águas, caminhonetes 3x4 com baú adaptado e barcos com motor de popa. Até junho deste ano, 15 estados mais o Distrito Federal vão receber equipamentos e o treinamento para operá-los em 1.200 pontos de monitoramento já existentes. O Lago Paranoá, que em Brasília, é um desses pontos. Os demais estados vão começar a implantação de pontos a partir do ano que vem. A meta é que até 2020, mais de 4 mil pontos de todo o território nacional sejam monitorados. Qualquer dimensão do desenvolvimento passa pelo uso da água, seja agricultura, seja indústria, enfim, qualquer que seja. Então, nós temos que fazer com que essa água seja retirada, promova o desenvolvimento, mas possa retornar aos mananciais em qualidade que possa manter aquela dimensão ecológica da qual eu falava. Então, esse é o grande desafio que nós temos no gerenciamento dos recursos hídricos. O INSS antecipou para o primeiro dia útil de abril o pagamento de aposentadorias, auxílios, doenças, salários, maternidade e outros benefícios para quem mora na cidade de Porto Velho. A capital de Rondônia está em estado de calamidade pública por causa das chuvas. O estudante interessado em concorrer a uma das vagas do SISUTEC tem só até amanhã para se inscrever. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica oferece cursos técnicos gratuitos e instituições de ensino públicas e privadas. Desde a abertura da seleção, na segunda-feira, o SISUTEC já registrou quase 743 mil inscrições. Podem participar os estudantes que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 e que não tenham obtido nota zero na prova de redação. As inscrições devem ser feitas pelo site do SISUTEC. Quem fez um financiamento com recursos que vieram do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, vai poder fazer a portabilidade para outro banco, caso desejar. E sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldi Leia. É preciso deixar claro que essa medida não é válida para as pessoas que utilizaram o FGTS para dar entrada ou para abater as parcelas do financiamento. Nesses casos, a portabilidade já era permitida. Essa medida é para os bancos, o agente financeiro que utilizou recursos do FGTS para poder viabilizar a compra da moradia, como acontece, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida. Sobre esse assunto está ao meu lado, e eu converso com ele, o Quênio França, do Conselho Curador do FGTS. Boa noite. Explica para a gente exatamente o que essa medida traz de novo. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Com a aprovação da medida pelo Conselho Curador, será permitido agora que todos aqueles que têm financiamento com recursos do FGTS possam optar pela transferência desse financiamento para um outro agente financeiro. E de que maneira os trabalhadores vão ser beneficiados? Com essa medida, vai permitir juros menores nos financiamentos? Sim. O objetivo dessa medida é permitir um incentivo à redução da taxa de juros. A portabilidade é um instrumento poderoso para que a disposição do mutuário, para que ele possa optar por um agente financeiro que ofereça condições melhores, inclusive uma taxa de juros menor. A medida já está em vigor? Já está valendo? Para a implementação da medida ainda é necessária uma regulamentação. O Conselho Curador estabeleceu que, num prazo de 30 dias, o agente operador do FGTS, a Caixa Econômica, possa realizar os últimos procedimentos para tirar todas as dúvidas e esclarecimentos da população. Agora, quem quiser fazer a portabilidade, o que precisa fazer? Quem recebeu, por exemplo, quem comprou uma casa, pelo Minha Casa Minha Vida, o que essa pessoa precisa fazer? Após concluída a regulamentação, será importante que esse mutuário procure o seu agente financeiro. Para entender do seu contrato e, se ele manifestar o seu desejo de mudar, de agente financeiro mudar de banco. Então, ou o agente financeiro oferecerá todas as informações necessárias para que ele possa fazer e entender quais benefícios ele poderá ter nessa mudança. Muito obrigada pelas informações. A mudança começa a valer a partir do dia 5 de maio. Os interessados podem ter mais informações pela internet no site do FGTS. Ao delay. Obrigado, Priscila, pelas informações. Incentivar a geração de emprego e renda. Um programa da Petrobras vai destinar este ano mais de 48 milhões de reais para o desenvolvimento de projetos sociais no país. Veja na reportagem de Mara Kenup. Neste galpão em Brasília funciona o projeto Reciclo da Fundação Pedro Jorge. As atividades por aqui são de reciclagem de papel e fabricação de peças artesanais. Ações que geram emprego e renda para pessoas em situação de risco social. Ele é importante para mim, porque vem uma renda para ajudar em casa, para ajudar o marido, a família, alguma coisa a mais. A atividade de reciclagem de papel já existe há oito anos e logo no início teve o apoio da Petrobras. Formou cerca de 200 pessoas. Agora, em 2014, um novo desafio. Colocar em funcionamento a oficina de vidro. O galpão já está quase pronto para receber 80 alunos. Por aqui, garrafas e placas de vidro vão se transformar em obras de arte. Para iniciar esta outra atividade, o projeto Reciclo recorreu mais uma vez à seleção pública do programa Integração Petrobras Comunidade. E foi contemplado com 300 mil reais. Nossa expectativa é conseguir produzir peças já para a Copa do Mundo, brindes para a Copa do Mundo, lembranças com a iconografia de Brasília. É o primeiro produto que a gente está visando. Outros projetos no Distrito Federal também foram selecionados. Para o Bienio 2013-2014, o programa de patrocínio da Petrobras vai distribuir um total de 48 milhões de reais. Foram 21 projetos sociais selecionados em todo o país. Na Regional Norte, Centro-Oeste e Minas Gerais, que é o nosso caso aqui, foram 12 milhões. Na Regional Nordeste foram 20 milhões. E na Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, que contempla a sede da empresa, foram 15 milhões em projetos. E na Regional São Paulo Sul, está sendo feito agora, nesse mês, o início de um processo de seleção pública lá também, fechando então todo o Brasil. Cães e gatos já podem tirar passaporte com validade em todo o país e também no Mercosul. A emissão do documento é de graça. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. O economista Marco Alaimo conseguiu passaporte para animais para a gata dele. Casado com uma diplomata, Marco está acostumado a viajar e sempre quer levar junto a gata de estimação. E para evitar complicações no embarque do animal, foi o primeiro a conseguir o documento. Uma vez que você tem a documentação, entrega tudo o que eles pedem, não é muito, documentação relativa à gata, suas condições de saúde, um certificado veterinário e a documentação do dono comprovando a residência e a identidade. Depois disso, o passaporte é emitido. É preciso que o animal receba um chip de identificação. Foi colocado o chip na parte da nuca, aqui atrás, debaixo da pele. A gata não sentiu nada e é facilmente identificável através disso. O documento vai ajudar a acabar com problemas, como que enfrenta essa artista plástica. Ela conta que teve de acordar bem cedo para embarcar com cachorro de estimação. Eu estou aqui desde manhã tentando embarcar com cachorro. Ele tem todos os documentos e está difícil. É desgastante, muito desgastante. Não só aqui no Brasil, lá fora também é. O passaporte brasileiro de animais já é aceito em todo o Mercosul. E as negociações para que ele seja aceito também na União Europeia e nos Estados Unidos já começaram. O documento não vai só facilitar a fiscalização, vai também diminuir o tempo de embarque e desembarque dos donos dos animais. Além da agilidade, que é um fator importante, e de despender menos tempo gasto na fiscalização, tem um fator mais importante para o Ministério, que é a questão da segurança. Porque com o microchip, que é obrigatório para a emissão do passaporte, a gente tem certeza que aqueles dados constantes no passaporte de saúde do animal, de vacinação, vermifugação, exames feitos para atender às agências do país de destino, se referem exatamente àquele animal que está sendo fiscalizado. Uma campanha quer incentivar a adesão ao telefone fixo popular para os inscritos no Cadastro Único. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Jorge Leia. O telefone popular tem franquia mensal de 90 minutos, entre chamadas locais, entre telefones fixos, e o valor é inferior a 15 reais. A gente conversa agora com Carla Cavalcante, da Anatel, que vai nos explicar mais sobre o assunto. Boa noite, Carla. Como que funciona o telefone popular e quais são as vantagens desse serviço? O telefone popular é um plano específico para a pessoa cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal. Ele funciona com uma hora e meia de ligação para qualquer fixo local, com um preço de até 15 reais por mês, dependendo de cada estado. A vantagem dele é que a pessoa é um terço do valor normal de outro plano e a pessoa tem o controle das ligações, que quando usa até esse uma hora e meia, o telefone suspende a cobrança. Quantas pessoas são beneficiadas e quem tem direito a esse benefício? Todas as pessoas cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Hoje são 85 milhões de pessoas, 27 milhões de famílias. O que é preciso para contratar esse serviço? A contratação é muito simples. Basta a pessoa ter o cadastro atualizado no Cadastro Único, é importante isso, o endereço tem que estar atualizado no Cadastro Único, e entrar em contato com a concessionária local de sua região. Solicita, a concessionária tem até sete dias para fazer essa instalação. Obrigada, Carla, pela entrevista ao vivo. E agora vamos ver um trecho da campanha. Eu sou a Dona Neide. Oi. A Dona Zezé quer falar com a senhora. Deixa ela passar aqui depois. Tchau. Se você faz parte do Cadastro Único do Governo Federal, pode ter um telefone popular. A Dona Neide disse para você passar lá mais tarde. Diz que eu passo lá amanhã. Tá, beleza. Ih, amanhã não vai dar. Você paga menos de 15 reais por mês e tem 90 minutos em ligações locais para fixo. Então, o que foi que ela falou? Falou para a senhora pedir o telefone popular, né? Governo Federal Mais duas terras quilombolas foram reconhecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Uma delas fica em São Vicente de Ferrer, no Maranhão, com área de 1.345 hectares. E a outra fica em Paraty, no Rio de Janeiro, e conta com 512 hectares. Agora, a próxima fase é retirar os ocupantes não quilombolas da região por meio de desapropriação e pagamento de indenização. O processo se finaliza com a concessão do título de propriedade à comunidade. No Pará, dessa vez na cidade de Marabá, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento do edital de licitação para o derrocamento dos 43 quilômetros do Pedral de Lourenço. É uma obra de desgastes das pedras que ficam no fundo do rio Tocantins e que hoje impedem a navegação em períodos de estiagem. A execução do derrocamento deve incentivar a instalação de indústrias na região e estimular a integração entre hidrovias, ferrovias e rodovias, com a conclusão da hidrovia Araguaia-Tocantins. Também deve facilitar o escoamento da produção de estados vizinhos, em especial Mato Grosso e Tocantins, para a região norte. O Pedral do Lourenço é um trecho de formações rochosas no rio Tocantins que impede a navegação no período de seca na Amazônia, entre Marabá e o norte do Pará. A obra é estratégica para o desenvolvimento do centro-norte do país e considerada fundamental para o escoamento da produção de grãos e de parte do minério extraído na região. O processo de derrocamento é o desgaste das pedras que estão no fundo do rio e impedem a navegação de comboios de carga entre os meses de setembro e novembro, quando o nível das águas do rio baixa em função da estiagem na região. Nós precisamos do derrocamento do Pedral do Lourenço para que haja segurança na navegação 100% durante todos os dias do ano. A presidenta Dilma Rousseff destacou as vantagens do transporte hidroviário para o Brasil. A hidrovia no Brasil é, sem dúvida, um dos, eles chamam de modais de transporte, mais baratos, mais eficientes e que tem uma característica, ela só flui, ela não é interrompida. O custo de transporte feito por hidrovia é muito mais barato, é 50% mais barato que uma rodovia. O anúncio da licitação aconteceu no mesmo evento em que foram doadas 110 máquinas para conservação de estradas vicinais por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, a 89 prefeituras paraenses. São 80 caminhões caçamba e 30 motoniveladoras que vão beneficiar mais de 96 mil agricultores familiares do Estado. Nós estamos investindo, nesse momento, 40 milhões de reais nesses 110 equipamentos que serão doados aos municípios na data de hoje. Somando os equipamentos que já foram entregues e que somam 283 equipamentos entregues pela presidenta Dilma Rousseff aos municípios do Pará, nós estamos totalizando investimentos de 73 milhões de reais. E logo depois dessa visita ao Pará, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para a cidade de Imperatriz, no Maranhão. Lá ela participou da inauguração de uma fábrica de celulose, que deve gerar cerca de 30 mil empregos. Dos 6 bilhões em investimentos, 2 bilhões e 700 milhões de reais foram por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A fábrica inaugurada hoje tem capacidade para produzir 1 milhão e meio de toneladas de papel e celulose por ano. Tudo que for produzido aqui será escoado para o exterior pelo porto de Itaqui, que fica na capital do Estado, São Luís, a cerca de 600 quilômetros de distância aqui de Imperatriz. A construção da fábrica na cidade gerou cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Grande parte da celulose brasileira estava colocada e está colocada na região nordeste e na região sudeste. E nós chegando aqui no Maranhão e fazendo uma produção expressiva globalmente de celulose, nós vamos gerar cerca de 1 bilhão de dólares de divisas anualmente para o Estado e para o país. Para dar conta da demanda, foi construída uma ligação ferroviária entre a fábrica e duas ferrovias, a Norte Sul e a Carajás, que vão levar o material produzido direto para o porto de Itaqui. O investimento total no empreendimento é de 6 bilhões de reais. O investimento dessa magnitude só é realizado quando também as perspectivas de rentabilidade e crescimento são boas. Quando se percebe que é possível não só gastar, investir, colocar, pôr 6 bilhões de reais, mas também quando se percebe que esses 6 bilhões de reais vão resultar em mais emprego, mais renda para o conjunto das pessoas, mais capacidade de gerar mais riqueza e com isso mais investimento. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.